o espaço então a gente tava falando de e daí do nada acabou e daí a gente voltou de volta para Back to the Future Max McFly ou o Maximiliano galera, o Lucão trouxe um bagulho pra mostrar pra nós que é muito massa da época fica pendurado lá no meu quarto tá ligado? é uma lembrança não, é uma lembrança e é mais um tipo de zelo né mano porque todo mundo joga isso aqui fora só que eu eu guardei todas as pulseiras de todos os eventos que eu já participei trampando tudo trampo não sei quantas tem mas na minha cabeça tem mais de trezentas fácil a frase é cada lugar que foi jamais será esquecido cada lugar que foi jamais será esquecido eu comprei isso aqui mano comprei lá na cidade pedreira já tava com essa frase eu não mandei fazer nem nada tinha várias pra você pôr determinadas coisas e eu achei que essa tem mais a ver essa frase e tal então casou, tá ligado? eu queria um bagulho pra pôr pulseira se não tivesse se fosse liso a frente e a pôr eu ia escrever de canetão mesmo que nós vim pra e mano aqui tem história enfim aqui a noite sem dormir aqui a noite sem dormir com a toalha na mente e fazer o que eu mais sei fazer hoje em dia tá ligado? então é mano muito eu olho pra isso aqui eu lembro sempre eu dou uma mexida assim pra aparecer uma ou outra pra mim lembrar tá ligado? daquela tá ligado? se pegar uma prova não lembra né? lembra é inesquecível né velho quando você tá trampando fazendo as paradas com amor as lembranças você é muito mais forte velho nossa eu não vejo a hora de voltar cara não que eu vá muito em festa mas eu quero que tem pulseira com força viu? é de quilo e é isso cara e a mensagem de novo né meu pô não desista velho e procure guardar pelo menos na cabeça os momentos que você tá sendo prazeroso você trabalhar tá ligado? é o que mais vale né porque hoje em dia ainda vale mais ainda tá ligado? porque você nunca vai saber as vezes quando você vai poder trampar de novo tá ligado? tá hora é isso tá aqui ó é isso rapá valeu rasgou na fita é isso é isso tá ligado? tá ligado